A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Na madrugada da quarta-feira, 6 de junho, um caso inusitado ocorreu no cemitério municipal de Tapes. Segundo o funcionário do cemitério, um túmulo foi violado e furtaram um crânio humano que estava no local. A Polícia Civil está investigando o caso para encontrar os indivíduos envolvidos na ação. Em setembro do ano passado, outro caso semelhante também foi registrado no município. Um crânio humano foi encontrado em uma mata no Balneário Rebelo. Na ocasião, o crânio foi recolhido pela Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.